Oi gente, bom dia, tô aqui vendo Babu trabalhar, eu falei que ia embora hoje, que ia gravar com manhã, só que eu decidi ficar mais 4 dias aqui na casa de Babu. Não, eu não quero mais aqui não, já chegou. É o que mulher? Só ficar hoje. Amanhã é seu beijo. Como é Babu? Amanhã você ia pra pegar a pista. Ô mulher, tu não quer que eu fique mais 4 dias aqui não, é? Não. Eita. Chega de gasto. Chega de quem mulher? Gasto. E tu tá gastando o que comigo, Babu? Comida, dormida. Eita. Viu que Babu? Eita, ela deu um fecho. Eita. Do que adianta acordar de manhã cedo com a voz toda rouca, hoje é dia 28 de setembro e você não beijou a minha boca. Uou, meu lençol dobrado. Tem sete meses, velho, que eu não beijo na... O quê? Tem sete meses que eu não beijo na boca. Ocuro. É o que mulher? Deus diz coisa. Mulher, eu não gosto de beijar na boca não, Babu, eu gosto. Mas eu não tô afim. Não tá afim de quê? De beijar na boca? Não. Corona tá em mim. É o que mulher? O corona tá em mim. É sério, velho. Eu tô ficando louco já sem beijar na boca, Babu. Eu não sei o que é que tá acontecendo na minha vida. Eu acho que o povo me acha feio, Babu. Tu me acha feio? Eu não. Eu acho que o povo me acha feio. Que ninguém quer beijar a minha boca, Babu. Eu fico louco. Ridículo. Eita, tu me chamou de ridículo, mulher. Sério, eu tô pra ficar louco já. Eu tenho sete meses sem beijar na boca. Oxe, por quê? Por que ninguém me quer, mulher? Por que ninguém não quer? Tu já viu meu rosto? Eu sou feio, mulher. Não é nada, é perfeita. Belíssima. Não me duda não, que eu vou acreditar, viu? Olha, eu não gosto de quem me chama de bonito. Porque eu acho que é verdade. É sério, mulher. Toda vez que alguém me chama de bonito, eu... Me sobe um negócio assim, diferente. Babu disse que eu sou ridículo. Então, eu vou sincero até demais. Então, você tá me chamando de feio? Não, não é. Você tá me chamando de feio. É mole, minha gente. Ela tá me chamando de feio. Você tá, né? Tô dizendo que você... Não me acha bonito. Você me acha bonito? Vou sair lá que tá bonito. Não posso falar não. Tu me acha feio, né, babu? Tu me acha feio, né, mulher? Não vou falar nada, nem disso, nem não. Eita. Agora eu vou surtar aqui dentro dessa casa. Eu vou começar a gritar. Eu quero beijar na boca, babu. Eu vou surtar com a sua cara, você se pica de novo. É o quê, mulher? Eu vou surtar, eu vou começar a gritar. Eu quero beijar na boca, babu. Que porra. Que porra, olha. É o quê, mulher? E ela faz o almoço dela, né, mulher? Vocês estão andando roncando na rua? Mulher, eu vou pra rua pra ver se eu acho um boyzinho pra mim. Não acho, babu. Eu tô pra... Como é, Ney? Foi pra onde? Foi pra um reality e não achou, não? Foi, babu. Dizou que o boy dele vem aqui. Eita, ele falou que o boy dele vem aqui, hein? Você mostra aí a foto dele. Mostra aí a foto do seu boy, Ney, pra gente ver? Tem ou não, né? É. Ele disse que não tem não, babu. Nossa, pega. Cadê, Ney? Eu também quero ver a foto desse... Até eu quero ver. Cadê? 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 Eu não quero te falar minha vida sexual pra ninguém. É o que, babu? Minha vida sexual não fala pra ninguém. Mas você quer um boy? Quer que eu te arrume um boy? Não, eu não preciso, não. Tu não precisa, não? Claro, não. Pois arruma um pra mim aqui na roça, babu. Quando eu quiser o mesmo percurso. Eita. Quando tu quiser o quê? O mesmo percurso. Eita, pra ela, minha gente. Mas as praias, minha gente, estão cheias de gente, né? O povo... Acabou a quarentena. Acabou a pandemia. Parece que acabou a pandemia, mulher. Que oi. As praias... Parece que acabou. As praias inteligentes. Mas não tá morrendo. Minha gente, o que é isso? Agora eu critico tanto. E se me desse a oportunidade, eu tava lá. Eu não vou mentir. Doide pra estar numa pra gente. Mas eu odeio pra... Mas eu tô doide pra estar em uma.